Senhoras e senhores, amigos do Vale do Jiquiriçá, meu boa noite para quem está nos ouvindo. O Vale do Jiquiriçá fica a 250 quilômetros de Salvador. Saudações especiais aos trabalhadores e frequentadores da Comunidade Espírita Nova Era, na figura do seu presidente José Alberto, trabalhador devotado da divulgação do Evangelho de Jesus. Cumprimentamos enfaticamente os amigos da Rádio Transvale e todos os seus ouvintes pelo trabalho de retransmissão dessa doutrinária para toda essa região aí belíssima, no dia de hoje, 25 de julho de 2020, às 19 horas. E nós iniciaremos esse trabalho, essa doutrinária, com a nossa oração de abertura. Mestre Jesus, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho. Intui-nos a semear o bem sem pensar nos resultados, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento e, por fim, a pautarmos a nossa conduta de forma a dignificarmos o status que ostentamos de ser filho de Deus. O título do tema que foi nos solicitado para essa reflexão de hoje é a razão da dor. A razão da dor, a razão das aflições, a razão do sofrimento. Buda, precessor de Jesus, muito antes de Jesus, ele falava que nós tínhamos quatro verdades. Ele dizia que a dor existe e ela tem uma causa. Se a dor não tem razão nessa encarnação, ela tem explicação fundamentada na outra encarnação. A dor, ela pode ser retirada de nossa caminhada se nós optarmos pelo amor. Isso Buda já nos dizia há milhares de anos antes de Jesus. E nós, espíritas, nós contamos com a incrível bênção de ter livros psicografados recentemente nós, com referência espiritual segura, no livro Plenitude de Joana de Ângeles, Espírito, psicografado por Divaldo, ela nos assegura que nós sofremos simplesmente porque nós nos afastamos da lei divina. nós sofremos quando nós passamos a valorizar em demasio o mundo físico. Se não fosse a dor, nós não saberíamos nem quando nós estaríamos machucados ou com determinados problemas de saúde. E se nós comungamos com a doutrina espírita de que nossas provas aqui, nós estamos num planeta de provas e expiações, são proposições nossas para um aprendizado enquanto nós estamos encarnados, a gente precisa entender melhor o que é sofrer, o que é sentir dor e o que é o sacrifício. A dor é física, o sofrimento é moral. Agora, existem algumas crenças em que o sofrimento é tido como uma espécie de passagem para a felicidade, com o que nós não concordamos. Quando Jesus era procurado por portadores de enfermidades, sempre ele perguntava se realmente as pessoas queriam saúde ou se essas pessoas acreditavam que ele os poderia curar com profundidade. O que seria isso? Curar com profundidade seria alterar o quadro psíquico do indivíduo, porque nós só ficamos doentes quando nós estamos em desarmonia. Se nós nos tratarmos espiritualmente, fatalmente, por consequência, o corpo físico estará curado. O verbo sofrer indica sentir dor física ou psíquica, moral ou espiritual. Mas aqui, nessa nossa proposição, o que é significativo, nós entendemos que o que é significativo aqui nessa nossa existência é nós conseguirmos virtude e maturidade moral. esse nosso processo evolutivo de homem primitivo até o civilizado não é totalmente localizado numa vida física, apenas numa vida física. Nós somos submetidos a duas naturezas, a natureza física e a natureza espiritual. Então, é importante nós darmos valor aos dois aspectos, tanto ao plano material quanto ao plano físico. O que nós devemos, no entanto, é não invertermos a ordem de prioridade colocando as coisas materiais sobrepostas às coisas espirituais. se a dor, se o sofrimento não tivesse um propósito, Deus seria totalmente injusto. Eu acredito que vocês concordam com isso. O problema é que na sociedade capitalista em que nós vivemos, às vezes nós esquecemos que somos um espírito que está transitoriamente no corpo físico e nós pensamos que nós estamos aqui para fazer dinheiro, para trabalhar, que nós estamos aqui para estudar só e para cuidar da família. Tudo isso é importante, mas não é isso que nos leva à verdadeira felicidade. Jesus já nos havia afirmado que a felicidade completa não é desse mundo. O que nós poderemos alcançar aqui no planeta é uma felicidade relativa. A gente não deve esquecer jamais as prioridades do espírito imortal. O importante não é ser feliz a qualquer custo. O importante é sermos bons e, em sequência, fazer os outros felizes. Não é dando o que recebemos? Não é essa máxima? Então, através da nossa evolução moral, é que nós vamos conquistando a plenitude, a iluminação, o reino dos céus, como queira. nós precisamos ainda da dor e do sofrimento como estímulo. Parir é dor física. Quando os pais têm a experiência de presenciar um suicídio do filho, a dor é psíquica. nós observamos constantemente pessoas que se curam de câncer ou de outras doenças e passam a ser mais felizes, porque mudam a maneira de pensar. Só o amor é permanente. A dor e o sofrimento são passageiros. Não é o amor no sentido vilipendiado que nós entendemos. é o amor eterno, o amor que Jesus nos ensinou e a lei máxima que ele nos trouxe, nos garantindo de que todos os profetas e todas as leis se resumiam em apenas uma lei, a lei do amor. Quando nós, ou a partir de quando, nós adquirimos a consciência, nós passamos a estar sujeito à lei de causa e efeito que é diferente da lei de ação e reação. A lei de ação e reação é a terceira lei de Newton que rege o mundo material, mas a lei de causa e efeito ela rege o universo. muitas pessoas altamente deprimidas, elas melhoram muito quando elas passam a entregar sopa e a fazer trabalho em entidades beneficentes. Nós somos arquitetos e construtores de nós mesmos. responsáveis. Se a dor e o sofrimento batem à nossa porta, nós somos responsáveis. Nós é que somos os responsáveis. As provas são testes. Muita gente às vezes pede paciência a Deus. Ele atende colocando uma pessoa chata ao lado porque só assim nós podemos saber se nós somos pacientes ou não. Testados. A expiação diferentemente das provas ela nos traz o conceito de prisão. Há exemplo como quem já nasce com a deformidade física ou mental. A expiação uma maioria das vezes ela é um cumprimento de pena se nós quisermos a quitação da nossa dívida. Inicialmente nós fomos criados simples e ignorantes como crianças espirituais. Cada vez mais nós vamos ocupando corpos físicos de forma sucessiva nas encarnações solidárias com o objetivo de aprendermos. Alguns se empenham mais na tarefa de auto-se transformarem enquanto outros permanecem distraídos. Quando nós chegarmos à condição de espíritos puros nós não precisaremos mais reencarnar. Ninguém nenhum espírito pode aspirar a completa felicidade até que se tenha tornado puro. Nós saímos de Deus como crianças espirituais e voltaremos como espíritos puros não tenha dúvida. e nós não perdemos o que nós aprendemos em encarnações anteriores de jeito algum. O conhecimento ele fica apenas obliterado, escondido para o nosso benefício. À medida que nós vamos nos conhecendo nós podemos ir dominando as nossas aflições. O que é que o espiritismo nos fala o tempo todo? Conhece-te a ti mesmo, faça a sua reforma íntima. Há males nessa encarnação de que o homem é a própria causa. Há também outros males que pelo menos em aparência são estranhos à sua vontade e parece golpeá-lo por fatalidade. Muitas vezes nós somos envolvidos por perdas de entes queridos, perda de pessoas que sustentam a família. Nós somos envolvidos em acidentes. São revezes de fortuna muitas pessoas que de repente eram ricas e passam a não ter nada. Os flagelos naturais, as pessoas que nascem doentes com idiotia. Algumas vezes nós indagamos. E as crianças que nascem interna idade, criança com dois anos, nasceu doente, só conhece a vida de sofrimento e depois desencarna, o que quer dizer isso? O que dizer disso tudo? Existe um axioma, um axioma na ciência que diz que todos efeitos têm uma causa e todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que nós admitamos a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito e desde que não se encontre na encarnação atual, nós temos que concluir que a causa está em outra existência. Por lógica. Por que pessoas são reunidas no mesmo lugar, no mesmo momento para desencarnarem? Às vezes por acidentes naturais, terremotos, maremotos, tsunamis. Muitas vezes as pessoas são reunidas e desencarnam num acidente aéreo. Não sei se vocês estão lembrados daquele acidente da boate Kiss, onde os jovens, estudantes de medicina, de enfermagem, morreram carbonizados, o acidente com aquele time de Chapecó. Aí você pergunta, por quê? Como diminuir as nossas aflições? Como diminuir as nossas aflições? Se nós pararmos de nos sentir ofendidos, vocês já observaram que nós nos ofendemos às vezes por coisas pequenas? Abandonar o querer vencer. Abandonar o querer sempre estar certo. Abandonar querer ter mais. Evitemos o excesso. Você pode ter acesso até de poder. O excesso de conforto, por exemplo, traz o relaxamento. quando nós nos deparamos com as aflições, com o sofrimento, a gente começa a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz. Muita gente até não consegue ainda. A gente se preocupa muito com a nossa reputação. Deixe a sua reputação de lado. ela está na mente das pessoas, está fora do nosso controle. E o maior título que nós temos é o de sermos filho de Deus. Não é o de sermos professor, de ser garim, de ser governador ou de qualquer outro título. Nós vivemos no automatismo existencial como se tudo estivesse normal. aí surge o incerto. Vocês perguntariam, e o que é um incerto? O incerto é a doença, a morte física, o desemprego, o casamento que se acaba, os abandonos que nós sofremos, que é criança, que é velhos. nós não nos preparamos para o incerto. E a proposta do espiritismo é nos preparar para o incerto. A vida é só sofrimento? Não. Apesar de tudo isso, nós celebramos momentos raros de felicidade relativa, nascimento de filhos, casamentos, aniversários, conquista de um emprego. Então, na realidade, o que é que nos causa dor e sofrimento? Vamos analisar essa questão no território da resposta dos espíritos. Jesus já nos havia antecipado nesse mundo só tereis aflições. parece até uma expressão agorenta, mas é natural que assim seja, porque nós habitamos um mundo de provas e expiações. Não sei se todos vocês sabem, mas os espíritos nos asseguram que na escala dos mundos existem dos mundos primitivos aos mundos felizes. Entre os mundos primitivos e os mundos felizes estão os mundos medianos. Aqui no planeta Terra, nós ainda estamos mais próximos dos mundos primitivos do que dos mundos celestes ou dos mundos puros. Nos mundos puros, os espíritos mais nobres, eles nos contam que eles já estão estagiando a serviço de Deus. Nos mundos de provas e expiações estão os irmãos que, como nós próprios, nós cometemos atos impensados contra a lei divina. E essas atitudes ficam impressas em nós mesmos. Nós nos desequilibramos. Aí nós precisamos voltar ao campo de equilíbrio. Nós temos que reajustar o que foi desajustado. E, na realidade, isso é um acerto de contas, obedecendo a lei de ação e reação. Então, ao mesmo tempo em que cometemos desatinos que necessitam serem corrigidos, nós estamos carentes de conhecer coisas novas ou de revisar conhecimentos ancestrais. Quando nós estamos no ginásio, durante todo o ano nós aprendemos, no final do ano nós somos submetidos a uma prova. Se nós passarmos uma prova, qual é o prêmio? Nós vamos aprender coisas mais novas, mais difíceis. E, no próximo final de ano, nós voltamos a ser provados. Isso é uma coisa natural. nós somos aprendizes, precisamos de provas para avaliar se aprendemos. Por isso mesmo, é muito difícil encontrarmos nesse planeta quem tenha só que resgatar e nada para aprender. Muitos, no entanto, entram na expiação sem conseguir resgatar e, às vezes, sofrem de forma raivosa, azeda, visceral, sem se dar conta de que, ao invés de resgatar, estão ampliando suas dívidas. Pessoas doentes com HIV infectando outras pessoas. aflições. As aflições, elas decorrem do fato de nós ignorarmos esse processo. Planeta de provas e expiações. Aqui, vós só tereis aflições. No dia a dia, nós estamos aflitos, esperando a condução, o transporte. Será que vai atrasar? Será que o transporte vem lotado? Eu vou nesse? Não vou? E o patrão? Quando eu chegar no emprego, como é que ele vai me olhar? Essas são algumas aflições do nosso cotidiano. Será que eu vou pegar engarrafamento? Não existe uma só pessoa que você possa dizer assim, essa pessoa é tranquila sempre e em qualquer circunstância. Até o planeta, o globo terrestre, está imaturo geologicamente. As placas tectônicas, elas se movimentam sobre o magma líquido. aí ocorrem os terremotos, os maremotos, os tsunamis. O planeta nos faz isso não porque nos odeia. Nós é que estamos habitando porque precisamos realizar aprendizados que necessitamos. Tudo isso está de acordo com as leis divinas no livro dos espíritos. na questão 920. Kardec pergunta se nós podemos viver a felicidade completa. A resposta é não. Não há como viver na Terra a felicidade completa. Aqui tudo passa pelo crivo das provas e expiações. aí algum de vocês poderá dizer assim não mas não é bem assim eu me casei há pouco estou tão feliz aí você pode responder para ele quem garante que um dos cônjuges não vai adoecer gravemente? Ah mas eu passei no concurso consegui um emprego você pode adoecer a empresa que você vai trabalhar ela pode falir a outra diz assim eu estou esperando um filhinho mas quem garante que o filho vai nascer com saúde aí você diz então nesse mundo nós não puderemos ser felizes? Claro que pode poderemos ser na terra tão felizes quanto a terra nos permite nós temos amigos nós temos um lar para morar nós temos familiares a gente precisa exercer a gratidão basta um cérebro funcionando permitindo que a gente esteja enxergando que a gente esteja ouvindo que a gente esteja se locomovendo quando nós perdemos isso é que nós damos valor a esse tipo de coisa nós não nos alegramos quando participamos de aniversários de casamentos até com a vitória do nosso time de futebol nós nos alegramos mas nós precisamos entender que nós precisamos voltar aprender a curtir as flores as florestas os pássaros o céu estrelado a semente brotando quando nós presenciamos as pessoas comprando quadros pintados por homens por pintores que valem milhões e a gente destruindo a floresta a fauna e a flora quando um cientista não é capaz de produzir um passarinho aí nós nos perguntamos por que sofrem os humanos o universo vive em equilíbrio por que que nós vivemos desarmonizados a princípio porque nós não nos conhecemos porque é a ignorância que nos faz sofrer quem somos nós de onde nós viemos o que me cabe fazer nesse mundo para onde eu irei depois da morte do meu corpo físico até se nós tratarmos as coisas pelo lado material muita gente come o que não pode quando você entende que algo lhe faz mal você passa a não comer então à medida que você conhece o seu organismo você vai saber o que você vai comer e o que você não vai comer com o conhecimento moral é da mesma forma escolher o tipo de pessoas com que você vai lidar os lugares que você vai frequentar os livros que você vai ler o cinema o tipo de filme que você vai assistir o tipo de música que você deve dar preferência nós somos induzidos nessa sociedade a não usarmos mais aquelas coisas que nós gostamos a tendência é você usar o que está na moda nós somos diferentes e a beleza está exatamente na diversidade por que que eu tenho que eu tenho que ter uma tatuagem tribal na perna no braço no peito e nos olhos você já se perguntou a si mesmo quem você é quem eu sou o que me cabe fazer na terra já analisou a família que você tem ah porque a família de fulano é tão boa tão unida eu acho que eu nasci no lugar errado certamente que não Deus não erra você está no lugar certo o vento sopra onde quer ninguém sabe de onde vem pelo que nós somos aqui hoje pelo que nós sentimos já dá para divisar poder saber de que realidade nós estamos vindo de outra encarnação muitas vezes quando as pessoas sofrem assim que mal eu fiz a Deus nós podemos responder certamente nenhum ninguém pode fazer mal a inteligência suprema quando eu bato a cabeça na parede eu não faço mal à parede se nós analisarmos o verbo sofrer ele indica sentir dor física ou sentir dor moral se Deus em sua infinita bondade e sabedoria ele é perfeito em todas as coisas porque ele iria admitir o sofrimento na vida de sua criação que somos nós o sofrimento ele se origina em nós mesmo é algo que nós cultivamos aos olhos de Deus por exemplo o sofrimento de uma mãe que perde um filho dizem que uma das maiores dores que o seu humano sofre ele é completamente compreensível desde que essa pessoa não deixe de viver e passe a sufocar as suas emoções com essa dor o sofrimento ele é basicamente oriundo das expectativas frustradas dos seres humanos muita gente fica dolorido mais do que o que devia pela desencarnação de entes queridos porque as pessoas se desarvoram porque elas imaginam que é o fim de tudo nós escutamos costumeiramente perdi meu marido perdi minha mãe fui visitar a cova de meu filho eles eram corpo físico ou é a alma que vibra no além eu tenho um filho falecido as pessoas não se denotam muitas vezes até espírita de que essa afirmativa é totalmente materialista nós povoamos um planeta de provas e expiações ou seja num planeta onde encarnam espíritos comprometidos com a lei divina esses espíritos eles estão tendo oportunidade de corrigir faltas que cometeram em existências anteriores a maior prova de amor de Deus numa família geralmente nos reencontramos com o adversário do passado que às vezes volta como pai ou como mãe ou filho ou irmão por isso é que nós nos afligimos mais com uns do que com outros é oportunidade de fazermos as pazes te ajusta com teu adversário enquanto você está a caminho com ele e assim acontece com as doenças elas nos mostram o quanto é necessário prevenir para não remediar se uns estão sofrendo é porque estão colhendo e se outros estão abusando eles colherão que o plantio é opcional mas a colheita é obrigatória na maioria das vezes sofremos por falta de cuidado nesta vida em que estamos agora muitas vezes o problema nós criamos nessa mesma encarnação quando não tomamos cuidado ao atravessar a rua quando nós dirigimos sem respeito as leis de trânsito quando transgredimos as leis dos homens quando fazemos uso de drogas ilícitas quando nós usamos sexo de forma promíscua e contraímos doença enfim quando nós abusamos da saúde é lógico que nós estamos plantando e a colheita será obrigatória então muitos irmãos nossos lá na erraticidade quando eles participam de seu planejamento reencarnatório eles pedem para reencarnar com problemas eles pedem para reencarnar com dores com dificuldades para lhes servir de provas para que evoluam rapidamente ou às vezes até para ajudar e para servir de exemplo para outras pessoas por isso muitas pessoas não conseguem cura na medicina dos homens e nem curas espirituais ninguém sofre sem que haja um significado útil e necessário senão Deus seria injusto por isso nós devemos cuidar da saúde física e espiritual porque tudo que fizermos hoje nós colheremos amanhã este amanhã pode ser nesta encarnação mas pode ser em outra como o amor cobre uma multidão de pecado uma multidão de erro tudo que fizermos de bem poderá ser utilizado para quitarmos se trazemos o destino de ficarmos cegos por exemplo com o bem que praticamos nós poderemos amenizar o débito e ficar a pena com o problema de visão muita cura é mérito mas também pode ser chamamento para despertarmos para o lado espiritual que muitas vezes está esquecida se a dor é inevitável o sofrimento pode ser opcional porque o sofrimento ele é uma interpretação feita pelo nosso cérebro físico é como você percebe algo e reage a isso a dor é necessária a dor é um mecanismo que seu organismo possui é um alerta de que algo está errado no seu corpo físico mas esse alerta você pode enganar ele sabe como com hipnose com anestesia então meus queridos era essa reflexão que nós queríamos fazer para os nossos amigos aí do Vale do Jiquiriçá e para terminar essa nossa reflexão nós vamos fazer a nossa oração de fechamento Chico Xavier costumava dizer se a dor te visita a alma improvisando tempestades de lágrima em teu campo interior não te confie ao incêndio do desespero nem ao gelo da lamentação recorda o tesouro do tempo como o tempo é valioso retira-te a amargura que te ocupa e trabalha servindo o trabalho é um refúgio contra as aflições que domina a alma o serviço aos semelhantes gera valioso otimismo que Deus nos abençoe a todo e aos nossos entes queridos muito obrigado